Tem certas coisas, meus amigos do futebol, que parecem não ter explicação. O Corinthians está fora do Campeonato Paulista, é eliminado pelo Ituano, o time que brigou para não cair durante toda a competição e só se classificou para as quartas de final por causa de um regulamento esdrúxulo do Campeonato Paulista. Regulamento esdrúxulo, por isso que o Ituano se classificou às quartas de final da competição. Será que a culpa é do VP também? VP que não fez um bom trabalho no Corinthians, eu sempre ressalto isso, mas está fora. E o Corinthians está desclassificado nos pênaltis, por um time, repito, que brigou para não cair. É um vexame, eu tenho que ser coerente. Se eu falei que o vexame do Flamengo foi imenso no Mundial de Clubes, esse aí é um vexame também. O Corinthians, assim, no primeiro tempo jogou muito mal. Acho que a dependência em relação ao Renato Augusto é absurda, gigantesca. O jogador não esteve em campo, entrou no lugar dele o Paulinho, para mim uma escalação errada do Fernando Lázaro. Falei sobre isso durante toda a semana, na Placar TV, no Bande Esportes, aqui também no canal, que a escalação certa seria o Maicon. Até porque foi o seguinte, o Corinthians, no primeiro tempo, o time do Ituano se fechou, e o Corinthians trocava, trocava passes, mas não conseguia ameaçar a meta defendida pelo Jefferson Paulino. O que aconteceu? Bola na área, o tempo todo. E aí o Ituano, quando retomava a bola, sabia conectar seus contra-ataques. Esteve em Gabriel Barros, o ponta-direita, a grande figura do jogo, que deitou e rolou para cima do Paulinho. E do Fábio Santos também. A gente vai falar mais sobre esse jogo neste vídeo, que tem oferecimento da KTO. Você não conhece a KTO, meu camarada? Acesse agora o site kto.com kto.com e faça a sua fézinha com as melhores odds do mercado. É só você fazer a sua inscrição, fazer o seu registro, e aí você coloca o meu cupom, Bernardo Ramos. Tudo junto, tá? Bernardo Ramos, tudo junto. E aí eu vou te dar 20% de bônus em relação ao que você depositar em depósitos a 100 reais. É óbvio que esse bônus vai ser usado para você fazer sua fézinha no site kto.com, beleza? E as odds sempre estão no meu Instagram. Entra lá, corra lá no meu Instagram, arroba Bernardo aqui, eu sempre coloco as odds nos meus stories, tá bom? Mas eu vou continuar falando sobre esse jogo, que foi um jogo que o time do técnico Gilmar Dalpozo me parece ter utilizado a estratégia correta. Ele se fechou e usou bastante. Ele sabia, e aí o cara pensa o jogo, enxerga o jogo, ele sabia que o Corinthians não ia ter o Renato Augusto. Então o que faz? Coloca por ali duplo sentido de ataque, com o Raí Ramos e com o Gabriel Barros. O Quirino caindo pelo meio, o Paulo Vitor lá pelo outro lado. E foi por ali. Sempre que o Persson, o cara que pensa o jogo, recebia a bola, Persson no caso, o ex-jogador do Guarani, ele jogava a bola para o lado direito. E tome correria do Gabriel Barros. Gabriel Barros deitou e rolou, como eu disse, em cima do Fábio Santos e do Paulinho, que era o jogador que marcava pelo lado esquerdo. Ah, mas não foi do Gabriel Barros o gol. Foi do Raí, que meteu um balaço de fora da área. Para mim, o Cássio falhou. E aí o Ituano saiu na frente, colocando toda a pressão sobre o Corinthians, jogando na sua casa. A terceira continua empurrando. E aí o Corinthians meio que na base do vamos que vamos, num cruzamento do Adson, Paulinho, que não é meia de criação, o Fernando Lázaro. O Paulinho não é meia de criação. O Paulinho é um jogador para entrar na área de infiltração, para fazer exatamente isso que ele fez. Veio o cruzamento, o Paulinho de cabeça, empata o jogo. O Jefferson Paulinho não poderia ter pegado. A bola bateu nele e entrou. Foi uma cabeçada queimar roupa ali. Então não tinha muito o que fazer. E aí o time do Ituano, no segundo tempo, aí recua bastante, aí o Corinthians passa até o domínio. Só que era um domínio com muita bola cruzada sobre a área. O Corinthians não conseguia penetrar. E a dupla de zaga, né? Claudinho e Bernardo, se ouve muito bem na arena, na neoquímica arena, no caso, né? Impedindo o Corinthians de chegar com perigo ali à meta guardecida pelo Jefferson Paulino. somem-se a isso as péssimas atuações dos dois laterais. O Fagner pelo lado direito, o Fábio Santos pelo lado esquerdo. Quando você enfrenta um time fechado, como era o Ituano, quais são as possibilidades de chegar ao gol? Cruzamento na área, que talvez seja a forma mais fácil para o defensor, sobretudo se o cruzamento não vem da linha de fundo, drible, né? Ou rápidas triangulações. O Corinthians não tinha isso. E aí o técnico Fernando Lázaro tenta resolver essa questão colocando em campo o Pedrinho, né? E aí o Pedrinho vai conseguindo fazer uma jogada muito boa pelo lado esquerdo no final já da partida, né? Quando o Corinthians bombardeava ali a equipe do Ituano e acabou perdendo o gol incrível com o Fausto Vera. Eu tenho que ser coerente, como eu disse, eu acho que o estadual não tem valor ali para a ferição de um técnico, não sou eu quem vai pedir cabeça de técnico do Corinthians, mas é o momento que o Corinthians vai ter para se preparar bastante para o Campeonato Brasileiro. Agora vão aqui uns comentários, né? O Roger Guedes, o Juliano falavam agora o ambiente é ótimo, a resenha é ótima, o Corinthians não jogou bem. A resenha pode ser ótima, mas o Corinthians não tem jogado bem. E os jogadores do Corinthians se preocuparam durante esse tempo todo em entrevistas, alfinetando o Vitor Pereira. Tudo bem, o Vitor Pereira pode não ter feito um bom trabalho no Corinthians, saiu do Corinthians de uma forma discutível ali, eu acho que ele não precisava ter dado satisfação, não precisava ter falado esse negócio da sogra, só que eu acho que houve uma preocupação excessiva em jogar o foco para o ambiente e de repente não prestar atenção no que vinha acontecendo ali no Corinthians, né? É um Corinthians que passou, que venceu um jogo de cinco possíveis em determinado momento da competição, né? Era o Mirassol, essa vez o Corinthians tinha empatado com a portuguesa, perdido para o São Bernardo. Quer dizer, o Corinthians vinha numa toada meio ruim já, né? E sem o Renato Augusto perde muito em qualidade. Eu acho que o Fernando Lázaro escalou mal. Para mim, o jogador era o Michael que entra depois, inclusive, porque o Paulinho não é um jogador para fazer esse trabalho. Acho que o Paulinho hoje é um jogador para jogar mais adiante, mais enfiado. Não é jogador para fazer esse trabalho de armação de jogo. Acho que nunca foi. Acho que esse foi um dos problemas da seleção brasileira, inclusive na Copa de 2018, quando o Tite tinha Casemiro, Paulinho e Felipe Coutinho. Era para ser o Renato Augusto. Neymar, Gabriel Jesus e William, ora o William, ora Douglas Costa, né? Então, assim, se marcavam o armador, o Felipe Coutinho ou o Renato Augusto, o Brasil não tinha praticamente armação de jogo. Dependia muito das infiltrações ali do Paulinho, né? Quando isso acontece, o time no qual o Paulinho joga vai bem. Quando isso não acontece, esquece, porque não é um armador de jogo. Tá, pessoal? Lembrando que nesta segunda-feira teremos live aqui no canal depois de Flamengo e Vasco. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.